Você sabe qual é o melhor horário para você colocar uma aposta no mercado? Bom, as cotações são disponibilizadas com dias de antecedência até o início do jogo, até o árbitro dar realmente o apito inicial da partida. E durante esse tempo, o tempo das odds serem disponibilizadas até o início do jogo, nós temos diversas janelas de oportunidades em que nós podemos encontrar apostas de valor, galera. E se você é um apostador iniciante ou começou agora, a grande maioria dos apostadores, inclusive, deixa para analisar as apostas, analisar as partidas somente no dia do jogo, ou seja, horas antes do evento acontecer. E esse é o pior horário para você estar colocando uma aposta no mercado. Eu vou mostrar nesse vídeo o motivo disso e também mostrar para você que a melhor hora para você analisar uma partida e encontrar boas odds, odds desreguladas no mercado, é geralmente com um ou dois dias de antecedência do início da partida. Se está curtindo esse vídeo, se está curtindo esse conteúdo, por favor, galera, já deixa o dedo no like, também se inscreve aqui no canal do Clubão para não perder nenhum conteúdo de qualidade. E também, galera, aqui na descrição vou fazer um convite para vocês conhecerem os cursos gratuitos do Clube da Aposta. Tem curso gratuito de apostas esportivas e trading esportivo em que você vai encontrar conteúdos de qualidade como esse aqui. Bom, vamos voltar aqui para o vídeo e para exemplificar para vocês, eu vou utilizar a plataforma do Blogabet, galera. O Blogabet, para quem não conhece, é uma plataforma de registro de apostas, uma das principais utilizadas pelo mundo todo na comunidade das apostas esportivas. E eu registro as minhas apostas no Blogabet desde 2017. Desde 2017 já registrei mais de 8 mil apostas. Temos aqui 8.316 apostas registradas e uma lucratividade muito boa de 6.081 de lucro. O meu ROI nessas apostas enviadas, 14%, eu tenho aí 5.473 seguidores. E o mais interessante aqui no Blogabet, galera, é que nós podemos entrar aqui no menu e entrar na parte de estatísticas e fazer um filtro dessas apostas enviadas de acordo com alguns parâmetros. E o parâmetro interessante aqui que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é o parâmetro de horas para o evento. Aqui, como vocês estão vendo aqui, hours to events. O que significa isso? A gente vai separar aqui as apostas que eu enviei de acordo com o tempo de antecedência para a partida começar. A grande maioria das apostas que eu enviei aqui foi no futebol, apostas em futebol. E aqui nós temos, por exemplo, apostas no live, em que eu sou negativo. Minha especialidade é a aposta pré-live. A aposta no live não é a minha praia, tanto que eu sempre falei que eu não sou especialista. Eu não aposto no live. Inclusive, aqui eu só enviei 93 apostas ao todo, das 8 mil, 93 foram no live. E o meu recorde aqui é um recorde negativo. Já, por exemplo, a gente tem aqui apostas de 0 a 1 hora antes do evento, ou seja, 1 hora de antecedência para o evento. Eu já enviei 223 apostas e eu tenho aqui esses resultados. Temos aqui de 1 a 3 horas para o evento, 3 a 6 horas, 6 a 12 horas para o evento, 12 a 24 horas, 24 a 48 horas, que é o melhor período aqui, eu vou mostrar para você o motivo disso. Temos também aqui 48 horas mais para o evento começar. Então, vamos passar aqui quais são os parâmetros importantes que a gente está analisando nesses dados aqui. O parâmetro importante, galera, é o yield. O que é o yield? Vocês estão vendo aqui essa coluna yield? Aqui, essa coluna yield. O que significa o yield? O yield é nada mais, nada menos que o ROI, o retorno sobre o investimento das apostas que eu enviei. E como a gente está em uma mostragem de longo prazo aqui, desde 2017, com mais de 8 mil apostas enviadas, registradas aqui na plataforma do Borgabatch, o yield pode ser também considerado o valor esperado médio das apostas que eu enviei. O valor esperado, o quanto eu espero obter de lucro naquela aposta que eu enviei. Então, a gente vai analisar o parâmetro yield aqui, que é o valor esperado médio das apostas, dentro de cada um desses períodos aqui. Então, por exemplo, vamos começar 48 horas ou mais, que é a última coluna aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui de cima para baixo 48 horas ou mais. Primeira linha aqui. Quais são os meus resultados? Qual é o meu yield? O meu valor esperado médio aqui, galera, é de 7%. Esse valor esperado, se a gente analisar aqui na média, é um valor esperado bem abaixo. Por quê? Quando a gente analisa com muitas horas de antecedência, quando a gente coloca uma aposta no mercado com muito tempo de antecedência, ou seja, 3 dias ou mais de antecedência, que é o caso aqui de 48 horas ou mais, o que acontece? É uma faca de dois gumes. Por quê? A gente pode, sim, tentar antecipar, prever o que vai acontecer no mercado com muito tempo de antecedência. Vamos supor, por exemplo, que o técnico, ele deu uma entrevista ali depois do jogo, falou que tem a possibilidade de poupar jogadores para a próxima partida. A gente analisou essa informação e assim que abriu as odds no mercado com 4 dias de antecedência, por exemplo, a gente vai lá e coloca uma aposta. Bom, o técnico pode confirmar essa informação ao longo dos dias ou não. Ele pode mudar de ideia e colocar mais titulares do que o previsto, por exemplo. Então, a gente está trabalhando aqui, galera, numa faca de dois gumes. Pode ser uma boa oportunidade aí, 48 horas ou mais, ou não. Às vezes a gente acha que tem uma boa oportunidade no mercado, só que depois muda a informação com o passar do tempo e aí a gente perde um pouco o parâmetro e, consequentemente, aquela aposta que a gente achou que era de muito valor, acaba perdendo valor. Então, aqui, 48 horas ou mais não é um tempo ideal para a gente estar colocando uma aposta. A gente pode, sim, analisar com bastante antecedência, só que a gente sempre tem que estar atualizando a nossa análise para a partida com o passar dos dias até o dia da partida, beleza? Agora, galera, se a gente analisar os próximos dois períodos aqui, que é de 24 a 48 horas, que no caso aqui é 1 a 2 dias de antecedência, ou 12 a 24 horas de antecedência aqui, que seria no dia da partida, só que com bastante antecedência ainda. Seria, por exemplo, um jogo que é no dia à noite, vamos supor que o jogo é 9 horas da noite. A gente está analisando aqui esse jogo bem cedinho, 6 horas da manhã ali, quando sai o preview do dia, geralmente no site de notícias, Globo Esporte, o site ali que geralmente coloca umas escalações prováveis, bem cedinho ali, tá? Então, 12 a 24, 24 a 48. Esse período, galera, é o período que eu sou mais lucrativo aqui no Blogabatch, tá? Se a gente analisar o valor esperado médio aqui, de 24 a 48, a gente tem um yield de 20%, ou seja, o meu melhor yield aqui entre todos os períodos aqui que nós estamos analisando. E de 12 a 24, o yield de 17% também, é muito próximo de 20. Ou seja, o meu melhor momento para estar colocando uma aposta em que eu encontro melhores oportunidades de valor é justamente de 24 a 48 e de 12 a 24 horas. E também foi o momento que eu mais realizei apostas, né? Se a gente analisar aqui o número de apostas enviadas, com 1 a 2 dias de antecedência, foi 2.700 apostas e de 12 a 24, quase mil apostas aqui enviadas. Então, ou seja, é o período que eu mais envio apostas e é justamente o período em que eu tenho melhores janelas de oportunidades para estar encontrando odds desreguladas no mercado. E por que esse é o melhor período, galera? Bom, esse é o melhor período porque é justamente nesse tempo em que nós temos uma melhor visão dos fatores de análise. Nós não estamos com tanto tempo de antecedência como, por exemplo, 48 horas ou mais, então nós já temos um pouco mais de noção do que esperar para a partida. Nós já temos os fatores de análise mais solidificados, já sabe mais ou menos se o técnico realmente vai confirmar o time titular, se vai ter uma tendência de poupar, se tem algum jogador lesionado que está como dúvida. Então, a gente já tem um pouco mais de noção sobre esses fatores importantíssimos que influenciam aí nas probabilidades de vitórias das equipes. E nós também temos, nesse período, um momento que a gente consegue ter uma visão melhor das odds. Geralmente, as odds têm uma flutuação e elas são disponibilizadas principalmente nos mercados aqui que são os campeonatos pequenos. Eu sou especialista nos campeonatos regionais aqui do Brasil e os campeonatos regionais do Brasil geralmente abrem com um ou dois dias de antecedência. Então, quando eu consigo apostar na abertura de mercado é o momento em que eu consigo geralmente aproveitar um erro de odd, eu consigo aproveitar uma odd mais desregulada e aí com o passar do tempo até o início da partida essa odd tende a se ajustar. Então, se você deixar para apostar mais para o momento, um dia antes da partida ou somente no dia da partida, às vezes essa odd já ajustou e você perdeu uma oportunidade, uma janela de oportunidade na abertura de mercado. Por isso é importante, galera, você estar sempre ligado na abertura das odds. As odds abriam no mercado, dá uma olhada, vê se tem alguma oportunidade interessante, alguma odd que te abre os olhos ali, porque pode sim ter uma oportunidade interessante e aí vai acompanhando essa odd. E aí se você fizer uma análise com antecedência, bater essa análise de acordo com a odd oferecida pela casa, uma odd de valor, vá lá e coloca a aposta, beleza? Então, esses são os melhores momentos. Então, 24 a 48 horas e de 12 a 24. E 12 a 24 é interessante também, galera, porque se você acordar cedo, por exemplo, no dia das partidas, acontece muito comigo isso. Eu acordo cedo, geralmente, no dia das partidas e eu já dou uma analisada no mercado, dou uma analisada nas notícias que saíram, principalmente naquelas notícias que confirmam se o time vai com um time provável bom ou não. Às vezes, assim que saiu a notícia no Globo Esporte, por exemplo, esse é o preview da partida. O time vai jogar com esse time provável e o outro time vai jogar com esse time provável, essa escalação provável. Já tem ali um parâmetro que o mercado vai utilizar. Então, o mercado, conforme as horas vão passando do dia, o mercado vai utilizar esse parâmetro de preview dos principais sites de notícias para estar ajustando as odds. Então, se você for um dos primeiros a acompanhar essas notícias, de acompanhar esses previews das escalações prováveis, você vai largar na frente e vai, consequentemente, conseguir apostar com mais valor, com odds mais reguladas. Então, apostar logo manhãzinha, galera, cedinho. Acordou, já dá uma olhada nas odds, já dá uma olhada nas escalações prováveis, já vê se tem alguma odd interessante, vai lá e coloca a sua aposta. Vê se tem alguma notícia que saiu de última hora também, vai lá e coloca a sua aposta, porque também é uma janela de oportunidade logo na manhã do dia do jogo. É uma janela de oportunidade bem interessante também. Agora, a gente vai aqui, galera, para 6 a 12 horas. Aqui, nós percebemos que o meu yield, o valor esperado médio das minhas apostas realizadas, cai para 13%. De 3 a 6 horas, cai para 8%. De 1 a 3 horas antes do evento, cai para 12%. Ou seja, sai de 20 a 17%, que é o meu melhor yield, o meu melhor valor esperado médio, para em torno de 10% de valor esperado médio, quando eu estou analisando de 1 até 12 horas de antecedência, que seria justamente essas três linhas aqui. fica num valor esperado médio de 10%, 11%. Ou seja, o meu melhor momento é sempre com 1 a 2 dias de antecedência, justamente devido aos motivos que eu acabei de mencionar para vocês. A questão de você analisar as escalações prováveis, analisar essas notícias com antecedência e também ter a possibilidade de encontrar odds de abertura, que são o momento em que as casas podem errar nas cotações. E, para finalizar, nós temos aqui também um momento bem interessante, que o meu valor esperado médio volta a subir para 17%. Volta a ser um valor esperado médio bem interessante de 17%, que é justamente 0 a 1 hora de antecedência para o início da partida. E por que meu valor esperado médio volta a subir nesse momento aqui? Porque é um momento de confirmação das escalações. Geralmente, as escalações prováveis, elas são confirmadas uma hora de antecedência, geralmente nos twitters das equipes. Então, uma hora antes do jogo começar, as equipes colocam as escalações prováveis, principalmente lá nos twitters. E isso é uma informação muito importante e muito crucial, que abre uma janela de oportunidade também para você estar encontrando boas oportunidades. Vamos supor que um jogador muito importante para a equipe está como dúvida. Você acordou cedo ali no dia do jogo, viu as escalações prováveis e ele estava como dúvida. Se na hora que sair a escalação confirmada da equipe uma hora antes do jogo, esse jogador for cortado da partida, a probabilidade o mercado vai ajustar. A probabilidade dessa equipe vencer vai abaixar. Ele estava como dúvida, o mercado estava ali com a expectativa que ele fosse jogar, então estava dando uma segurada aí na mão. Assim que ele foi confirmado fora, o jogador importante, a probabilidade da equipe cai. Consequentemente, os apostadores vão analisar essa informação e colocar a aposta baseada nessa informação também. Então é muito importante você estar ligado nos Twitters. Eu faço muito isso. Eu geralmente acompanho, principalmente no Brasiliano Série A, Brasiliano Série B. Eu dou uma olhada sempre ali nos Twitters para dar uma olhada se tem alguma informação, algum jogador que está como dúvida. Ou às vezes pode até ser uma informação mais importante ainda. Às vezes o técnico colocou um time provável, por exemplo, um time titular, e de última hora ele decide poupar todo o time titular. Já aconteceu muito isso. E quando isso acontece, galera, as odds oscilam demais. E se você é o primeiro a ver o Twitter ali, o Twitter sai com uma hora de antecedência antes da partida acontecer, da escalação confirmada, no caso aqui, se você é um dos primeiros a acompanhar essa informação, galera, você vai ter a faca e o queijo na mão ali para estar colocando uma aposta de muito valor no mercado. Daí a importância também de estar sempre analisando essas informações, galera. Bom, aqui foram, então, os principais momentos para você estar colocando uma aposta com antecedência para conseguir encontrar a aposta de valor. De 24 a 48 horas, tá? Um a dois dias antes do jogo. Logo na manhã aí do jogo, acordou? Vai ter um jogo à noite ou jogo à tarde, quatro horas da tarde? Acorda ali sete, seis horas da manhã, já dá uma analisada nas notícias, escalazões prováveis, também é um bom momento, uma boa jornada de oportunidades. E também de zero a uma hora antes do evento acontecer, tá? Esses são os três melhores momentos, os três melhores períodos para você estar colocando uma aposta para estar encontrando oportunidades de valor no mercado. E para finalizar aqui, nós temos também o meu resultado do live. No live, eu sou um apostador ruim. Eu sempre falei isso aí nas entrevistas que eu dou. O live não é minha praia. Não sou muito de apostas ao vivo, tanto que é o período que eu menos enviei aposta. Das 8 mil apostas que eu enviei aqui no Blogabet, menos de 100 é no live. Eu aposto pouquíssimo no live e dá para ver aqui que eu sou negativo. Eu tenho um ROI negativo aí de menos 10% para finalizar no live. Não é muito minha praia. E por causa disso, eu foco no pré-live. Tenho que focar nessas informações, odds desreguladas, como eu mencionei aqui, para você estar sempre aproveitando as melhores oportunidades de apostas. Beleza, galera? Bom, esse foi o conteúdo do vídeo. Lembrando, gostou desse conteúdo? Já deixa o dedo no like. Se inscreve aqui no canal para não estar perdendo nenhum vídeo de qualidade que sai semanalmente aqui. E fazer novamente o convite para você conhecer os cursos gratuitos lá na LearningBet. Gostou desse conteúdo? Lá na LearningBet tem muito mais conteúdo de valor e totalmente gratuito para você se aperfeiçoar cada vez mais, seja nas apostas esportivas ou trading esportivo. Então, não deixa de conferir. É só você se cadastrar com nome e e-mail, sem pegadinha nenhuma. É totalmente gratuito. Faz o seu cadastro lá. Tem dois cursos de apostas top, com qualidade de cinema, totalmente na faixa para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! E aí